Bom dia, quinto ano! Vamos com a tia Adriana para mais uma aulinha? Começaremos a nossa aula de hoje fazendo a correção das atividades da aula passada. Então, eu quero que vocês peguem o grupo 8, na página 95, para corrigirmos o exercício 2. Nós aprendemos na última aula a efetuar mentalmente as multiplicações de números decimais por 10, 100 e 1000. Para efetuar essas multiplicações mentalmente, a gente andava com a vírgula para onde? Para a direita. Quantas casas a gente andava? A quantidade de zeros que a gente tinha. Então, se é 10 é uma casa, se é 100 são duas casas e se é 1000 são três casas. Vamos ver aqui, eu copio 123,6, a vírgula está aqui. Então, eu vou andar uma casa, a partir de onde a vírgula está, e vou pôr a vírgula. Apago a antiga. Pode ficar assim, vírgula e nada aqui? Não, então eu coloco o zero. Só que dá para a gente arrumar, porque vírgula zero eu posso tirar. Quanto que deu esse resultado? 1236. Aqui, eu copio 0,004 e eu vou andar duas casas, porque são dois zeros, a partir de onde a vírgula está. Então, uma, duas, caiu aqui. Tira a antiga. Dá para a gente arrumar esse número. Esse número, eu posso tirar esse zero e esse zero. Ele fica 0,4. Copio 0,097, vou andar duas casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Eu ando uma, duas e caio aqui. Tiro a antiga. Dá para arrumar também. Posso tirar esses dois zeros? Ficou quanto? 9,7. Copio 4,1, vou andar duas casas, porque são dois zeros. Então, a vírgula está aqui. Eu ando uma, duas. E a vírgula vai cair aqui. Apago a antiga. Não pode ficar assim, casinha vazia. Então, eu preencho com zeros. Dá para arrumar esse vírgula zero, eu posso tirar. Vai dar quanto esse resultado? 410. Aqui, copio 78,19 e vou andar quantas casas? Duas, porque são dois zeros. Uma, duas, caiu a vírgula. Tira a antiga. Não pode ficar assim, a gente preenche aqui com zero. Posso tirar. Deu 7819. Copio 0,08. Agora, eu vou andar três casas, porque é mil. Uma, duas, três. Coloco a vírgula, apago a antiga e vou preencher com zeros. Dá para arrumar esse número. Dá para tirar o vírgula zero, que não vai mudar o número. E esses dois zeros da frente. Então, quanto que ficou esse resultado? 80. Copio 0,007. Vou andar três casinhas. Então, a vírgula está aqui. Eu ando uma, duas, três. A vírgula cai aqui. Apago a antiga. E preencho aqui com zero. Agora, vamos arrumar. Posso tirar esse vírgula zero, esse zero, esse zero e esse zero. Vai dar apenas o quê? Sete. Copio 27,89. Vou andar três casinhas. Uma, duas, três. Coloco a vírgula. Apago a antiga. E preencho com zeros. E posso tirar o vírgula zero. Deu quanto? 27.890. Muito bem. E por último, o 10,04. Vou andar três casinhas. Então, uma, duas, três. A partir de onde a vírgula estava. Apago a vírgula antiga. E preencho com zero. Posso tirar esse vírgula zero. Que número que deu? 10.040. Corrijam este exercício. E vamos agora para a página 96, corrigir o exercício 4. Onde tínhamos um quadro com multiplicações de números decimais por 10, 100 e 1000. O primeiro resultado vai ficar assim. O segundo assim. A gente vai andar sempre uma casa, porque é vezes 10. Este vai ficar assim. E este assim. Agora, nós vamos multiplicar esses mesmos números aqui de cima. Só que por quanto? Por 100. Então, nós vamos andar duas casas. Vejam só. Ficará, então, 20, 25, 300, perdão, 54, 8 inteiros e 9 décimos, 1.590 inteiros e 1 décimo. Agora, multiplicaremos esses mesmos números, porém, por 1.000, andando três casas. Vejam só. Ficará 223.540, 89 e 15.901. Corrijam este exercício 4 da página 96. E vamos agora fazer a correção das continhas do caderno do dia 4 de setembro. Tia Adriana passou as seguintes continhas. Vamos armá-las. Adição e subtração. Vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 12,61 assim. E 1,7 aqui embaixo. Vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula do resultado aqui. Pode ficar assim? Não. A gente tem que preencher com zeros. Muito bem. 5. O 5 não tem vírgula. Quer dizer que a vírgula dele está aqui, ó, no final. Então, ele fica assim. 5. E o 2,4 aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Não pode ficar assim. A gente preenche com zero. E a vírgula do resultado vai ter que ficar aqui. A próxima. 2,5 mais 0,23. Ó. Vírgula embaixo de vírgula. Não pode ficar a casa vazia. Preenche com zero. E a vírgula do resultado aqui. Essas três primeiras continhas eram de adição. Então, vai ficar 1, 13. Vai 1, 2, 3, 4. 14,31. A segunda vai ficar 7,4. 7 inteiros e 4 décimos. E a terceira, 2,73. Corrijam essas. E vamos agora pra subtração. Que segue a mesma regra, ó. Vírgula embaixo de vírgula. A meia primeira. O 8 não tem vírgula. A vírgula tá no final. Fica assim. Menos 3,4. Tem que preencher com zero. Porque não pode ficar a casa vazia. E 24,1. Menos 1,23. Vírgula embaixo de vírgula. Preenche com zeros. E a vírgula do resultado também. Sempre no mesmo rumo. No mesmo sentido. Vai ficar 3,9. 4,6. E 22,87. Agora, as duas multiplicações. Multiplicação. Eu multiplico normal. Como se não tivesse a vírgula. Então, não precisa pôr vírgula aqui nesse 3. Não precisa preencher casa decimal com zeros. Eu vou multiplicar essas duas continhas normal. Como se não tivesse a vírgula. Vejam só. Ficará da seguinte forma. Agora, para colocar a vírgula no resultado, a gente conta o total de casas decimais que tem. Uma, duas. E aqui nenhuma. Então, uma, duas. Coloco a vírgula. E aqui, uma, duas. Aqui também tem. Uma, duas, três. Deu um total de três. Então, uma, duas, três. E coloco a vírgula. Vai ficar 18,72. E nove vírgula zero, zero, nove. Corrijam essas continhas do caderno. Que hoje começaremos um novo estudo. Que é a divisão sem resto. Como assim, tia Adriana? Vejam só, meninos. Se eu passasse a seguinte divisão para vocês fazerem. Vinte e sete dividido por dois. Como vocês fariam? Duas balas. Dá para dividir para duas crianças? Sim. Então, vou dividir duas balas para duas crianças. Dois na tabuada do dois é um. Um, duas vezes um, dois. Para chegar no dois, nada. Abaixo, sete. Tem sete na tabuada do dois? Não tem. O menor mais perto é quem? É seis, que é duas vezes três. Então, coloco três. Duas vezes três, seis. Para chegar no sete, um. Vocês terminariam a continha aqui. Escreveriam que ela deu treze, resto, um. Só que, na verdade, isso daqui não existe. A gente não acabou a continha. Essa continha, ela continua. De que forma? Toda vez que sobra resto, como que eu devo proceder? Eu devo colocar a vírgula aqui no quociente, no final. E quando eu coloco a vírgula, ela me dá direito a colocar um zero aqui, em cada casinha. Então, que número que virou? Dez. Dez. Agora, eu consigo continuar essa continha. Dez. Dividido por dois, é cinco. Dez na tabuada do dois. Duas vezes cinco, dez. Para chegar no dez, nada. Então, na verdade, essa continha, ela não deu treze, resto um. Ela deu treze vírgula cinco. Tanto que, se vocês colocarem aí na calculadora, vinte e sete dividido por dois, vai ter como resultado o quê? O treze vírgula cinco. Tia Adriana, então, a gente aprendeu errado todo esse tempo? Não. Não é que a gente aprendeu errado. A gente apenas não finalizava a continha. A gente deixava sobrando resto. Só que, a partir de agora, no quinto ano, a gente vai aprender a divisão sem resto. A gente vai aprender que a divisão, ela não sobra resto. A gente coloca a vírgula, e essa vírgula dá direito para a gente colocar um zero aqui e continuar essa continha. Vejam só outro exemplo. Quinhentos e quarenta dividido por vinte e quatro. Cinco balas. Dá para dividir para vinte e quatro crianças? Não. E cinquenta e quatro? Cinco. Então, nós usaremos o cinquenta e quatro. Normal. O quatro fica com o quatro, e o cinco fica com o dois. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. Cinco na tabuada do dois, não tem. Menor mais perto é quatro, né? Que é duas vezes dois. Vou voltar multiplicando. Duas vezes quatro, oito. Oito não chega no quatro, então, eu peço um emprestado. Oito para chegar no quatorze, é seis. Duas vezes dois, quatro, mais um que pediu emprestado, cinco. Para chegar no cinco, nada. Abaixo, zero. O zero fica com o quatro, e o seis fica com o dois. Seis na tabuada do dois, é três. Três vezes quatro, doze. Doze não chega no zero, então, a gente pede dois emprestado. Doze para chegar no vinte, é oito. Três vezes dois, seis. Mais dois que pediu emprestado, oito. Foi muito. O que a gente faz? Apaga e vai testar um número menor, que vai ser o quê? O dois, né? Normal. Assim como vocês já sabem fazer. Duas vezes quatro, oito. Oito, pede o emprestado. Para chegar no dez, dois. Duas vezes dois, quatro. Mais um que pediu emprestado, cinco. Para chegar no seis, um. Tem número para baixar? Não. Esse doze, que é menor que o vinte e quatro, ele é o resto. Só que a gente acabou de aprender que as continhas não vão sobrar resto mais. Como devemos proceder? Colocamos a vírgula aqui no final do quociente. E quando eu coloco a vírgula, ela me dá direito a colocar um zero aqui. Virou que número? Cento e vinte. Vamos continuar a continha agora. O zero fica com quatro e o doze fica com dois. Doze na tabuada do dois é seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Para chegar no trinta, seis. Seis vezes dois, doze. Mais três que pediu emprestado, quinze. Foi muito. Então, a gente apaga. E vai testar um número menor. Que é quem? O cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Para chegar no vinte, nada. Cinco vezes dois, dez. Mais dois que pediu emprestado, doze. Para chegar no doze, nada. Prontinho. Acabei a minha continha. E ela deu quanto? Vinte e dois inteiros e cinco décimos. Então, aprendemos hoje a divisão sem resto. Quando sobrar o resto, a gente coloca a vírgula e um zero aqui. Para continuar a continha. Entenderam? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de matemática. Pulem uma linha da última atividade. Coloquem o cabeçalho. Colégio Santa Luscoque. Guaíra, hoje é dia oito de setembro de dois mil e vinte. Pulem uma linha. Escrevam divisão sem resto. E pulem mais uma linha. Nós começaremos agora o estudo da divisão sem resto. Ok? Vocês vão pular mais uma linha e copiar as continhas que a Tia Adriana vai passar aqui. Copiem, então, essas oito continhas. Uma embaixo da outra. Depois, vocês vão pular uma linha e fazer elas aqui embaixo. Pode fazer uma do lado da outra. Terminou. Vai fotografar essas continhas. E mandar para a Tia Adriana fazer a correção. Combinado? Bom trabalho. Um beijo. E tchau, tchau. Até a próxima aula.